Presta atenção, hein? Olha essa informação que vem chegando pra você no seu pulseira de prata. Após ser agredida por colega de trabalho, vítima faz a denúncia na delegacia. Fez certinho, é isso aí. Vamos lá ver. Olá a todos que nos acompanham. Olá, Rude. Segundo o boletim de ocorrência, compareceu à unidade policial por volta das 19 horas de ontem a vítima mulher de 28 anos, informando que a autora, mulher de 27 anos, era sua melhor amiga. Porém, faz aproximadamente cinco meses que se desentenderam e estão sem se falar, não estão mais conversando. Acrescenta também a vítima que a autora sempre implica a mesma, proferindo xingamentos, palavras de baixo calão. Dizendo ainda que na data de ontem, por volta das 15 horas e 30 minutos, estava em seu trabalho, onde a autora também presta serviço, momento em que a mulher de 27 anos saiu da sala de seu chefe. E quando encontrou a vítima no corredor, iniciou ali uma briga, uma confusão, sendo que as agressões só pararam porque os funcionários entraram para separar, veio intervir ali, separando a briga. Após as agressões, a vítima procurou a delegacia para registrar a ocorrência.